Não roubei nada? Eu sei que você não roubou, meu amor. Eu sei. A mamãe sabe que você não roubou. A mamãe sabe, filho, que ela educa. Viu? A gente acabou de passar por um constrangimento muito grande aqui no Magic Doce. E eles acabaram acusando meu filho de 7 anos, falando que meu filho roubou uma bolacha. Sendo que eu gastei 500 reais aqui. Aí eu falei pra ele provar isso. Ele subiu lá em cima, ele olhou na câmera e veio pedir desculpa. E o constrangimento? E meu filho falando, mãe, eu não roubei. Eu quero saber como vai ficar isso. Esse constrangimento que a gente acabou de passar aqui. Aí o safado foi lá, subiu, olhou a nossa câmera e veio pedir desculpa. Eu tô aqui esperando. Eu tô esperando ele mostrar pra mim a filmagem do meu filho roubando. Porque eu sei do filho que eu tenho. Ele falou que meu filho roubou uma coisa de 2 reais, gente. Eu tô aqui pra mim a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho que eu tô com a filmagem do meu filho.